Vocês estão dois meses já atrasadas. Temos que arranjar uma solução. Pode esquecer a minha família. Não, a minha morreu. Eu tenho uma prima. Há umas caixinhas de Kleenex ao lado da Sanita e tens de pagar com dois meses de antecedência por questões burocráticas do prédio. Já não se conhece ninguém em pessoa. Provavelmente vieste aqui ao Nascimento e ficaste te levidão. Escuta. Os Kleenex não são mais caros que papel higiênico. Tragam já o meu café. Eu quero o meu café agora. Queres o quê? Queres estar sozinha? Queres ir para casa? Vais ver televisão? O que é que vais fazer? E agora eu já não consigo pintar. já não consigo voltar àquele estado. E tu aí quando nunca ninguém gosta de ti? Isso é porque provavelmente fazes lembrar uma ex-mulher ou... Estás sempre pendendo das outras pessoas? Fazes um filme, um minifilme. Então também tens uma dessas caras. Já sei, já sei. A Alba tem uma quinta. Fazemos isso em dois ou três dias. É rápido. Partirem do teu coração a ti ou tu partires do teu coração a Alba? Sou um cavalo. Andar à tua veste. O que é que foi isto? O meu medo é morrer um talento desperdiçado que nasceu com tudo e nunca fez nada. E aí